E agora a gente fala de uma situação aqui em Blumenau, um ato de vandalismo que trouxe prejuízo financeiro e também para a saúde pública, né Rodrigo? Essa ação de vândalos, Danube, para você que está acompanhando o Balanço Geral, deixou um posto de saúde aqui da cidade sem luz e a unidade perdeu mais de 300 doses de vacina. A nossa equipe esteve lá hoje pela manhã e você confere agora aqui no BG. O ato de vandalismo aqui neste posto de saúde do bairro Nova Esperança, região do bairro Fortaleza, aconteceu justamente nesse disjuntor que foi desligado por alguém, não se sabe quem exatamente, mas 350 vacinas aproximadamente foram desperdiçadas que estavam guardadas aqui nesta unidade de saúde e seriam distribuídas para a comunidade que acabou tendo um prejuízo de cerca de 5 mil reais. Vou conversar com a Bruna Storck, que é da Vigilância Epidemiológica aqui de Blumenau. Como é que aconteceu isso? Foi final de semana e ontem o pessoal chegou para trabalhar e viu que estava sem energia elétrica aqui e as vacinas dependem justamente da refrigeração para serem mantidas, né Bruna? Sim, o pessoal da unidade de saúde chegou para trabalhar na segunda-feira de manhã e percebeu que a geladeira das vacinas estava com uma temperatura inadequada. Imediatamente eles comunicaram o setor de imunização, então a gente veio até aqui, recolheu as vacinas, acondicionou na vigilância epidemiológica, na temperatura adequada e aí foi feito um levantamento das vacinas que estavam aqui, a gente faz uma notificação para o Estado. Na verdade a gente já recebeu a resposta da rede de frio do Estado e a orientação foi para desprezar totalmente todas essas vacinas. São vacinas que iriam prevenir para várias doenças? Sim, inclusive a questão mais delicada aqui é a perda da vacina pentavalente, a gente tinha 14 doses dessa vacina aqui, que há tanto tempo a gente estava aguardando, que estava em situação de desabastecimento, a gente conseguiu receber uma cota do Estado, a gente mandou 20 doses para cada unidade de saúde e aqui foram perdidas 14. E vocês acreditam realmente que tenha sido um ato de vandalismo, alguém que desligou o disjuntor de propósito? É, na verdade a gente não consegue afirmar o que aconteceu, mas a gente está encaminhando com a polícia, foi feito um boletim de ocorrência, né, e a gente espera esclarecer, mas acima de tudo a gente espera a parceria da comunidade para evitar que isso aconteça novamente. Que se alguém perceber alguma coisa de errado, que comunique a unidade de saúde ou a Secretaria de Saúde para que a gente evite perdas como essa. Já aconteceu aqui nessa unidade isso em outra oportunidade ou em outra unidade ficar sem energia elétrica por um ato de vandalismo e perder vacinas também? Já, nessa unidade de saúde especificamente não, mas a gente já teve uma unidade no bairro do Garcia que teve a mesma situação, foi um desligamento do disjuntor no poste e as vacinas tiveram que ser desprezadas. Obrigado a Bruna aqui pela participação. Vou mostrar aqui, Fabio Bublitz, olha só. Aqui está o aviso então, né, não desligar o disjuntor. Tivemos um prejuízo por ter sido desligado acidentalmente ou não, como a Bruna comentou, no dia 27, fazendo com que 342 doses de vacinas fossem descartadas. E aqui eles pedem, né, para que a população colabore, vamos preservar o ambiente público, cuide o que é seu, assim todos ganham, diz aqui a mensagem, num disjuntor, em frente a um posto de saúde aqui no bairro Nova Esperança, região da Fortaleza, porque infelizmente os vândalos acabaram agindo aqui e acabou trazendo prejuízo a toda a comunidade. E aí Obrigado.